Música O Retratos Catarinenses está hoje em Porto Belo para mostrar a produção de vieiras. Um fruto do mar ainda pouco conhecido, mas que começa a ganhar espaço no mercado. Conheça agora o negócio promissor que desponta no litoral catarinense. Música Tudo começou com uma paixão que Sidney transformou em estudo. Depois de 20 anos, junto com estes dois amigos, ele conseguiu colocar em prática. O trio é o primeiro do estado a apostar na profissionalização da produção de vieiras em Santa Catarina. Criaram a vieiras de Porto Belo e há três anos iniciaram o cultivo do molusco, composto por conchas em formato de leque e considerado primo das ostras. Mas Sidney garante que é muito mais saboroso. A vieira é nossa, é nativa, ela é brasileira, sendo que como eu já falei, o nicho maior é de Santa Catarina. Então é um animal catarinense. A pequena embarcação chega para buscar a nossa equipe e levar até a Fazenda Marinha. São apenas cinco minutos até chegar ao local, mas nesse pouco tempo podemos apreciar a beleza desse pedaço do litoral. Música E é nesse marzão de águas límpidas e tranquilas que é feito o cultivo de vieiras. Tudo o que dá para ver são as boias que ficam na superfície. E é na balsa que fica ao lado que os técnicos trabalham. O lugar foi escolhido não por acaso. Foi definido a partir do estudo feito por Sidney. A pesquisa identificou, entre outras coisas, que o mar de fora na praia de Porto Belo reúne as condições ideais para o cultivo de vieiras. A profundidade, a salinidade e a temperatura são ideais para o bom desenvolvimento do fruto do mar. O cultivo de vieiras requer uma dedicação diária. É um trabalho completamente artesanal. Ítalo e Ricardo acompanham o desenvolvimento das vieiras. Retiram as gaiolas onde são colocadas as sementes para analisar como anda o processo, se está tudo em ordem. Fazem a seleção e também a limpeza dos moluscos que já estão prontos para só depois enviar aos clientes. Pô, tem um sabor único, né? É uma iguaria. Como dizem, é um filé mignon do mar, né? As sementes das vieiras são produzidas no laboratório de moluscos marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, que estuda o cultivo e a comercialização. A UFSC fez uma parceria com os produtores, quer aprofundar os estudos nessa área para incentivar outros maricultores a também apostarem no negócio promissor. Contamos com visitas semanais de representantes do laboratório e da universidade, trazendo seus estudantes para desenvolverem aqui o que na realidade a gente faz. Só que eles fazem em escala de ensino, bem menor do que a nossa. As vieiras levam em média um ano para se desenvolver. Foi em julho de 2012 que os produtores da Vieiras de Porto Belo retiraram do mar a primeira leva dos moluscos. O desafio dos empreendedores agora é popularizar o fruto do mar, incentivando os restaurantes a apostar nessa iguaria. Segundo Olga, alguns estabelecimentos em Santa Catarina até trabalham com o produto, mas trazido do Chile, congelado. Agora podem comprar vieiras fresquinhas, produzidas aqui mesmo em Santa Catarina. O produto quando ele vai para o seu restaurante, ele sai aqui do parque de cultivo às 6, 7 da manhã e às 3 da tarde. Você tem ele fresco e você retira o tílio e abre a concha, vê esta ali, viva. O negócio ainda é muito novo e a primeira estratégia criada pelos produtores para divulgar o molusco foi o projeto Caminho das Vieiras. 18 chefes de restaurantes foram convidados a criar pratos à base do fruto do mar e introduzi-los no cardápio. Que a vieira se torne um fruto do mar, como é o camarão, como é a óssea, como são outros frutos do mar presentes nos seus eventos, nos restaurantes e até no parqueiro no uso do DL Semanata. A partir dessa iniciativa, quem sabe daqui a alguns anos, as vieiras também fiquem famosas não só no Estado, mas em todo o país e sigam o mesmo caminho das ostras, hoje consideradas uma grife catarinense no Brasil inteiro. Legenda Adriana Zanotto